Aí gente, eu acho que minha plaquinha é de sempre Vem comigo, vamos ver se é de novo O cara me ligou aqui agora Alô? É entrega? É Deve ser a plaquinha, gente, vamos lá Eu tô vendo uma galinha, cara, será que é? Pelo amor de Deus, amor Oh meu Deus, achava errado Faltar um api Opa, tudo bom? É UPS? Opa, é UPS Onde que eu assino, nem sei onde que eu assino aqui Se acalma, presta atenção Nem sei, nem lembro mais de... Eu não sei Deixa eu ver aqui Só sei o CPF Senta aí, tá empolgado? Não aguentou? Minha já tá até gravando É isso mesmo, eu nem sei Deixa eu só confirmar aqui Tá certo? Tá certo? Aí, valeu Valeu Você é louco, maluco Tá nem aí, tio Mas é isso mesmo E aí, já abre agora? A chave, você pode levar Gente, chegou a hora tão esperada Eu tava esperando tanto tempo por isso aqui Olha Do YouTube Cara, eu tô muito feliz Eu não tô nem acreditando Que chegou Oh meu Deus, como é que corta isso aqui? Eu não sabia nem meu RG mais Eu não sabia nem como me chamar O cara perguntou qual é o seu nome Eu falei, sei lá Como é que eu me chamo? Sei nem onde eu tô Onde que eu vou Ai, gente Cara Calma aí, devagar Pra não cair e quebrar, né? Vai derrubar no chão Tô jogando tudo no chão aqui É, a proteção você já jogou no chão Se cair Estoura, né? Tem um negócio aqui escrito em inglês Quem souber aí me ajuda Que eu não sei não Como é que é isso aqui, gente Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Impressionante Enfim E ter ousado Amor de Deus Ou que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não pode Chegou, papai Eu achei que era mais pesado, hein? O bagulho já vem no quadro, já Olha isso aqui, gente Pelo amor de Deus É linda demais Muito obrigado, gente Muito obrigado, Deus Pelo amor de Deus, Deus Muito obrigado Cara, é lindo Valeu, gente É isso aí Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Agora com a platia de cem mil É nóis Valeu E aí É E aí É